No negócio digital a gente precisa de coisas mais simples, a gente consegue começar com um investimento muito baixo. Por exemplo, você precisa de um site no negócio digital. O site é a casa da tua empresa na internet. Assim como no negócio normal você tem um local que você aluga, onde as pessoas vêm, tem um endereço bonitinho, que as pessoas sabem que você está lá, que a tua empresa está lá. No mundo digital, no negócio digital, a gente tem o site que é a casa da tua empresa. Então sempre que alguém pensa sobre você, sobre a tua empresa, sobre teus produtos no negócio digital, as pessoas pensam no site. Por exemplo, o meu site é diegodavila.com, é a minha casa do meu negócio digital. Eu não tenho um endereço físico onde as pessoas vêm. Eu tenho um site onde as pessoas vêm para comprar os meus produtos, meus serviços e assim vai. Muitas empresas digitais têm isso aí e empresas tradicionais também têm isso aí. Tem empresas físicas, tipo, sei lá, lojas americanas, tem lojas reais onde você vai e compra e tem também o online onde você consegue comprar esses produtos deles, né? Para ter um site, a gente precisa investir num domínio. Quanto custa um domínio? Mais ou menos 40 reais por ano. Hospedagem para hospedar o site, mais ou menos 8 reais por mês. A gente tem que construir esse site. Dá para construir gratuitamente com o WordPress. Além disso, a gente precisa de contas nas redes sociais, porque a gente vai promover os teus produtos digitais nas redes sociais. Essas contas não têm custo, né? Facebook, Instagram, YouTube, custo zero. A gente precisa de algum tipo de equipamento para começar. Se você não tem equipamento, esse aí é um tópico muito perguntado por muita gente. Diego, como é que eu crio meus produtos digitais se eu não tenho equipamento? Se não tem equipamento, a gente começa com o que a gente tem. A gente vai falar sobre isso. Começa com o teu celular, com algum equipamento que você já tenha e que você consiga gravar esses vídeos e criar esses produtos digitais. Ou áudio. A gente, para equipamento, digamos, precisamos de uma webcam, precisamos de um microfone, talvez um microfone USB que conecta no teu computador. E a gente precisa de um computador que você provavelmente já tem, se está assistindo isso aqui, ou talvez está assistindo no celular. Mas muita gente já tem um computador. Então você consegue utilizar esse computador que você tem. Então basicamente, gente, em resumo, a gente consegue começar esse negócio digital praticamente com pouco investimento. E aí